Deixa eu ver a próxima pergunta do Marcelo. Ele diz, Daniela, você já recebeu alguma proposta indecente? Já, várias. De gente me ligando, gente falando já meu nome, dizendo que eu já tinha feito, minhas amigas ligando, Dani, você saiu com um cara tal. Isso eu já ouvi várias vezes, mas nunca... Proposta já recebi bastante também. E alguma vez interferiu na sua vida pessoal com seu namorado, alguma coisa assim? Já, teve coisas de chegar no ouvido do meu namorado que eu era garota de programa, essas coisas todas que... Quem trabalha na mídia e eu que trabalho de biquíni no programa, não tem como as meninas não falarem isso, né? Só que uma vez o Pânico fez um concurso de mulher salombaia. Então tinha várias mulheres salombaia e algumas trabalhavam em casas noturnas, não sei o que. Então até essa semana me ligaram e falaram assim, Dani, você já fechou o erótipo? Eu falei, não, nunca fiz. Mas o que aconteceu? Nesse concurso que teve, que teve várias mulheres salombaia, tinham algumas que faziam show erótico, a outra saiu com o cara tal. Então me ligavam e... Foi assim, ó. Deixa eu contar certo. Eu saí do Pânico, eu entrei, eu tinha um problema com o diretor e eu saí. Aí eles fizeram um concurso da mulher salombaia. E nesse intervalo de tempo que eu fiquei nos dois meses, eu acho, afastada do Pânico, teve todas essas mulheres salombais, que umas faziam programa, umas trabalhavam no café, não sei lá o que, outras... E aí o que aconteceu? Então rolou muito essa história que a mulher salombaia fazia programa. E nisso eu recebi várias propostas. Quando eu voltei, confundi. Aí falava assim, a mulher salombaia tá lá na casa tal. É pra pessoa que não conhece a mulher salombaia e fala assim, a mulher salombaia, todo mundo sabe quem é, que sou eu. Mas falava, a mulher salombaia tá na casa tal. Não é a Daniela. Não é a Daniela, é a mulher salombaia. Aí pegou mal, um tempão assim. Mas agora o povo já esqueceu. Então... Não é a Daniela, é a mulher salombaia.